E fala galera, beleza? Greensbook na área. Hoje eu vou deixar pra vocês aí os palpites para os jogos dessa quarta-feira, dia 12 de outubro de 2022. Mas antes de irmos pro vídeo, como é de costume, já deixa aquele like aí no vídeo pra ajudar certo, porque isso ajuda muito o desenvolvimento do nosso canal aqui no YouTube. E se você for novo por aqui ou se já conhece o nosso trabalho, mas ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Vai nesse botão vermelho aí que tem inscrever-se e se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo das apostas expostivas. E sem mais enrolação, sim, bora pros palpites! Rapaziada, já estamos por aqui no site da Academia das Apostas Brasil, onde eu separei uma grade com seis jogos pra essa quarta-feira. Como é de costume, algum deles aí com mais de uma possibilidade de entrada. Só lembrando aí que o nosso bilhete da rodada tá aqui abaixo, quem quiser copiar, fica à vontade, tá? Selecionamos aí os melhores jogos pra essa quarta-feira e colocamos aqui nesse bilhete. Probabilidade de green é muito alta, beleza? Lembrando também que todos os nossos palpites são extremamente analisados, nada é por acaso, tem uma lógica. E a gente vai partir aqui pro primeiro palpite, já no joguinho de Champions League aqui entre o Atlético de Madrid e o Club Brugio, certo? Às 13h45 da tarde, válido pela Liga dos Campeões, tá? Vamos dar uma olhada rápida aqui na tabela pra vermos a situação e a importância desse jogo. O Atlético de Madrid, nesse momento, é o último colocado aqui do grupo. O primeiro colocado aí é justamente o Club Brugio, certo? Que venceu os três jogos, isso mesmo, venceu os três jogos aí da primeira rodada da fase de grupos. Inclusive, venceu o Atlético de Madrid no último jogo. Com isso, a necessidade de vitória do Atlético de Madrid é muito grande, né? E o Atlético de Madrid não tá mal nessa temporada, vem fazendo bons jogos aí, mas na Champions League tá deixando a desejar, tá? A nossa primeira tip aqui pra esse jogo é a vitória do Atlético de Madrid, tá? Tem que vencer, independentemente do que aconteça aí nos próximos jogos, é muito importante vencer essa partida. Então, nossa dica aqui pra esse jogo é a vitória do Atlético de Madrid, nesse momento pagando 1,40. Uma segunda entrada um pouquinho mais arriscada é a vitória do Atlético de Madrid, só que no primeiro tempo, beleza rapaziada? Vamos prosseguindo aí, outro jogo de Champions League entre o Napoli e o Ajax. O jogo anterior aí que o Ajax jogou em seus domínios foi uma senhora sacolada aí. O Napoli venceu por 6x1. Uma passada rápida na tabela pra vermos a situação dos dois times. O Napoli nesse momento é o primeiro colocado, certo? 9 pontos. Venceu os três jogos aí, venceu muito bem todos os três jogos. O Liverpool é o segundo colocado aqui do grupo, tá? Com seis pontos e o Ajax venceu apenas um joguinho aí. A vida do Ajax tá bem complicada, tendo em vista aí que vai jogar fora de casa nesse jogo. Devido a importância pro Ajax, que vai se expor, tem que ganhar de qualquer forma. Vou deixar duas probabilidades de entrada nesse jogo, certo? A primeira é para ambas as equipes marcarem, ou seja, certo? Um golzinho pra cada aí nessa partida. E uma segunda entrada é a vitória do Napoli. Como eu disse, o Ajax vai pro tudo ou nada e vai acabar deixando espaço pra o time rápido e mortal aí do Napoli. Beleza, rapaziada? Vamos pra mais um jogo aí de Liga dos Campeões. Por isso, o Tottenham vai receber o Frankfurt. O Frankfurt, que é o atual campeão da Liga Europa aí, mas não vem tão bem aqui na Champions League. O Sport de Portugal é o primeiro colocado desse grupo. O Tottenham e o Frankfurt, cada um tem quatro pontos. E o Olympique de Marseille é o último colocado com três pontos. Aqui a gente já viu a importância desse jogo para o Tottenham. E jogando em casa, tem tudo pra vencer. Nossa dica aqui pra esse jogo é a vitória do Tottenham. Sem mais, beleza? O outro jogo aí do grupo, como eu mencionei, o Sport Lisboa aqui, certo? Vai receber o Olympique de Marseille. Importantíssimo também o jogo para o Sport. Uma vitória praticamente define aí a sua classificação, dependendo aqui do resultado, óbvio, desse jogo. Então, o Sport vai se lançar, vai propor jogo. Nesse momento, uma odd 2 e 30. Vejo muito valor aqui. E a nossa dica pra esse jogo é a vitória do time do Sport. Uma segunda entrada mais segura aí é a dupla possibilidade pro time da casa. Ou seja, esporte ou empate. Beleza, rapaziada? Vamos aqui pra mais um jogo importantíssimo dessa rodada de Champions League. Só jogaço aí. O Barcelona vai receber a Inter de Milão. O Barça que perdeu no último jogo pra Inter aí. Se complicou um pouco na tabela, tendo em vista que os próximos jogos são bem complicados. Tá? Vamos só dar uma olhada rápida aqui. Como tá nesse momento a tabela, ó. Bahia de Munique, 9 pontos. A Internacional tem 6 pontos. E o Barcelona, nesse momento, apenas 3 pontos. Daí já tiramos a necessidade e como vai ser um pouco esse jogo. O Barça foi superior, né? Eu ia dizer soberano, mas foi bem superior aí já no jogo na casa da Inter de Milão. Teve dois gols aí. Aliás, tem um gol anulado. Pra mim, muito mal anulado. Além de um pênalti escandaloso que o juiz não deu. É, rapaziada. O jogo foi cheio de polêmicas aí. Devido à importância e à necessidade pros dois times aqui. Muito mais pro Barcelona. A Inter vai só pra segurar um empate. Pra ela tá perfeito. A gente vai apostar aí na vitória do Barcelona. Uma segunda entrada aqui pra esse jogo. Devido aí ao cenário provável que o Barcelona vá se expor. E a Inter é muito boa nos contra-ataques com o Lautaro e o Lukaku. Vamos apostar aí também no ambas as equipes marcarão, beleza? Duas chips. A vitória do Barcelona, nesse momento pagando 1,40. E uma segunda entrada aí é para ambas as equipes marcarão. Quando eu falo ambas marcarão, é óbvio que cabe também a entrada para mais de um gol e meio na partida. E pra finalizar nossa quarta-feira de chips aqui na Greensbook, não poderia deixar esse jogo de fora aqui. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo às 9h45 da noite. Sem muita coisa aqui, o que a gente vai frisar é só porque é mata-mata. Na verdade é uma final. E final sempre são jogos com muita cautela aí de estratégia para ambos os times. O Corinthians, por sua vez, tende a propor muito mais o jogo, já que joga em seus domínios. E um resultado aí, mesmo que seja por um golzinho de diferença, já vale muito a pena. Com isso, a gente vai deixar de dica aqui para esse jogo a dupla possibilidade para o time da casa. Ou seja, Corinthians com empate. Uma segunda entrada aqui é para gol. Só que dessa vez não vamos no over. Vamos na linha de under. Ou seja, menos de 2.5 gols nessa partida. Certo? Saindo até dois golzinhos, a gente crava aí a nossa tipe. Rapaziada, no mais é isso aí. Muito obrigado, certo? Que a gente possa ter muitos êxitos nas nossas entradas. Como eu dizendo, obrigado a todos que assistiram até aqui e acompanham o nosso trabalho. Beleza? Boa sorte a todos aí, mais uma vez. Muito obrigado. Até a próxima aí. Valeu!